O Senhor se sabe, então vai, isso aqui agora Oh, eu creio, eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Neste mais procura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Cura minha família Traz vida, agora, agora Passa lá em casa Vai na minha casa Meste mais procura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Vai na minha casa